Oi gente, eu sou a Vivi. Oi gente, eu sou a Cocô. No vídeo de hoje, a Vivi e a Cocô vão tentar escapar de duas prisões, uma fácil e uma difícil. E vamos desafiar. Gente, se você tá torcendo pra eu escapar primeiro nessa rodada, comente um cachorro e um coração rosa. E se você tá torcendo pra Vivi nessa rodada, coloque um B pra Vivi. Esse é o fácil, tá? Esse é pra ser fácil, então é bem difícil. Ah, soltei. Já conseguiu? Foi, conseguiu, já. Eu consegui da mão. Do pé vai ser mais fácil, ó. É por causa, é por causa, eu... Eu, eu, eu... A Vivi conseguiu? Não, agora. Foi, conseguiu, já. Conseguiu? Tô livre! Eu acho que dá pra tirar assim. Produção, isso não é fácil, não. É fácil pra eu, né? Eu consegui em 25 segundos. Aham, sim. Consegui! Ai, que difícil. E agora o dos pés. E a perna. E a perna. Ai, que lindo. Ai, consegui! E a perna foi fácil. Aham. Livre! Vícoli, se vocês acharam a primeira rodada fácil, se prepara pra essa que vai tá muito difícil. Nesse escape vocês vão ter que achar a primeira pista. Nessa pista vai conter as instruções pra vocês conseguirem escapar da mala. Será que vocês vão conseguir? Podem começar. Gente, se vocês tentam ser pra eu e a Vivi e nós duas escapar do carro nessa rodada, mas deixe o like pra gente saber. Vamos lá, vocês têm que achar agora a pista principal pra poder saber o que é que vocês vão ter que fazer. Vamos lá. Meu Deus, vocês não estão enxergando. Ai, achei! Ah, meu Deus. Demorou, hein? Lê aí, Vivi. Ache seis letras espalhadas, letras espalhadas pela mala. Monte a palavra correta para passar pra próxima fase. Tudo que vocês vão fazer agora tem que tá na mala, tá? Pode começar. Ah, não. Não acharam nada ainda? Vi achar aqui. Geleia. Tá no lugar errado. Ah, meia. Tá muito difícil. Não acharam nenhuma? São seis espalhadas pela mala. Seis. Eita, a Chloe derrubou tudo. E se você ainda não faz parte do time Vivi, se inscreve agora no canal pra gente chegar a 10 milhões. Vocês não podem sair da mala, não sei o que vocês achem as pistas. Tem um monte de figurinha da Copa ainda. Não achou nada, Chloe? Não. Então esconde bem. Será que tá dentro disso daqui? Será que tá dentro disso? Tem que procurar, não sei. Ah, achei! Achou a primeira. É. Ah, não tá aqui. Ai, que incrível. É. Como é que você escreveu tantas palavras... Como é que você escreveu tantas letras desse tamanho, eu não tô conseguindo achar. É, você escondeu, né? Eita, tá no negócio! Que letra é essa? É... Tem dois S. Dois S. Onde é que vai tá o resto? Não tem nem onde esconder. É. Só se tá aqui nos lados de Vivi. Só se tá aqui. Procurem que vocês não tão achando. Mas tá por aí. Tá por aí. Só pela mala, é. Que? Ei. Chloe, você procurou em um lugar que tinha e você não viu, tá? Sai da tela. Sai da tela. Vivi achou outra. Ó, aqui? Gente, nós achamos três da seis. Dois S, um A. Meu Deus! Já tem noção do que é, não? Gente! Não. Não. E aí? E aí? Não, não. Aqui, não. Vi, eu já... Ah, Chloe olhou aí e não achou. É em português. Faltam duas só, hein? Faltam duas. Faltam duas. Se vocês passarem pra outra fase. Não tem nada nessa, não. Será que tá aqui? Tem que abrir, né, Chloe? Achei! S. Gente, eu tava certo! Tá bom. Gente, tem um aqui! É a letra C! Agora vocês têm que formar a palavra, tá? Vocês acharam... Escape. Acertou! Escapem. Escapem. Claro que a gente tem que escapar. É. Escapem pro próximo... Isso é pra ser uma dica, por acaso? O quê? Não, isso não é não, né? A dica não. Isso daí é pra vocês poderem escapar. Vocês têm que fazer a sua tarefa. Entendeu? Agora vocês vão pra próxima fase. Que é dentro! Que é na outra parte do carro. Que é na parte do motorista passageiro. Uhul! Eita! Uhul! Vocês têm que achar a próxima pista. Gente, ó, a porta não abre, ó. Gente, ó, tem uma corrente aqui com cadeado, como vocês podem ver. Então a porta realmente não abre. Nós temos que resolver o enigma pra conseguir abrir a porta. Gente, eu já achei outra pista. Vai, pega a pista. Aqui. Tá bom. Lê a pista. Lê. Pista final. Ache 10 chaves para então testar uma por uma pra ver qual que vai abrir o cadeado pra vocês escapar. 10 chaves? 10? Vocês acham que ia ser fácil? Não, eu estava esperando. Vamos começar? Bora! Vocês vão ter essa parte do motorista e a parte de trás do passageiro pra achar as 10 chaves, tá? Tá bom. Podem começar. Gente, eu vou começar aqui. Talvez tenha uma... Tem uma chave. Achei uma chave! Uma chave, olha. Eu achei aqui. Primeira chave. Guarda a chave pra não perder. Gente, eu vou colocar nesse papel. Tá. Dois. Gente, eu vou olhar no outro também. Olha no outro também, por causa assim não tá... Tem! Clô, já achou quantas? Umas três. Três. Você já achou. Tem quatro já? Eu já... Sim. Tem umas que estão bem difíceis, viu? Eu acho. Eu acho que eu vou olhar no outro também. Eu acho que o Clô achou aí. Você achou aqui, Clô? Oh, uma! Achou? Aonde? Não, a Vivi achou. Já tem cinco já. Já estão na metade. Eu já procurei ali. Aonde? Você já procurou aqui, né? Aqui. A Clô procurou aqui, mas não achou, não foi? É. Eu vou procurando o outro então. Eu já olhei, Vivi. Você achou algum aqui? Peraí, peraí, peraí. Bora ver se tá aí embaixo. Exato. Ah, tem. Achei. É a gente que achou, né? Uhum. Teamwork. Gente, realmente tá não. Mas ia ser um bom lugar, aquele lugar que a Vivi achou. Será que tá atrás disso? Não sei. É, não tá. Só que tá ali. Gente, cita aqui. Eu já procurei. Nada? Owl, tá em você? Tá embaixo de você, Owl. Será que tá embaixo do Owl? Não tá não. Tá não? Não, mas esse é um pouquinho. Tá não acertando aqui, Clu. Tem que olhar. Ui, não abre. Eu já esqueci. Ui. Ai, meu Deus. Você vai conseguir sair daí, Clu? Eu vou. Não tem uma chave aqui, não. Gente, não tô achando mais uma chave. Socorro. O Owl tá procurando aqui. Tá não. Tem. O Owl tá feliz. Vocês já acharam seis, não foi? É. Não, falta quatro, mas tem dez. Uhum. Você acha que ia ser fácil? Esse escape tem que ser difícil. Como falta quatro? A gente já procurou em todo lugar. Gente, nós roubamos o carro inteiro. Nós só conseguimos achar seis. O Owl tá enfiado ali, procurando. Meu Deus. Vocês estão muito fracas, viu? Fracas? De procurar, é. Fala quente ou frio, então, produção. Ah, é verdade. A produção não lembra onde ela colocou os negócios. Gente, eu vou olhar aqui de novo. Não tenho certeza. Não, tem uma chave aí. Você já pegou. É, mas só que eu vou olhar de novo. Será que tá nenhum dos white? Não é uma boa ideia pra esconder aí, viu? É, mas eu já sei por causa dela. Eu disse que foi uma boa ideia que ela não escondeu. Ah, então tem mais de um aqui, é? É, viu? Já olhei todos. Olha mais coisas. Olha tudo. Será que elas vão conseguir escapar ou vão desistir? Não, mãe, não vai não. A gente consegue. Por que você olhou lá dentro ou foi? Dentro? Não, por causa tem todas as nossas chaves, amiga. Gente, será que tá aqui? Ah, não. Tem o quê? Gente, será que tá ali? Por quê? Gente. Meu Deus, gente. Será que a gente vai conseguir escapar? É. Não. Gente, será que tá em um desse negócio lá? Não. Ah, não. Gente, é sério. O que é isso? Eu já olhei aqui. Não, 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 não. Gente, eu achei. Eu olhei de novo e eu achei. Aonde? Ali. Sete chaves. Só faltam três. Eu já olhei, é só que três. Tá bom. Ah! Gente, eu vou olhar aqui. Ah, gente, eu vou olhar aqui. Olha o... Gente, foi... Nada? Sim. Gente, eu achei! Achou? Eu acho que... Ah, não. Não, não. Foi, foi, foi. Eu ia colocar no sacão. Olha. Ai, tem arinha. Nenhuma chave aqui. Ih, talvez embaixo do tapete. Não, nada. Ah, é no tapete. Verdade, Vi. Não. Não tem nesse. E no outro tapete? Tem um. Levanta. Pega, Cló. Tô vendo, mas só que... É não... É não fácil pra ver quando... Conta, quantas você tem, Cló. Gente, eu olhei embaixo do tapete, mas só que do outro lado. Quantas tem? Sete. Gente, tá difícil a gente conseguir escapar. A gente já tá aqui há um tempão e só achamos oito da chave. E já procuramos em tudo que é lugar. Que eu não estou suportando mais. Foi procurando a chave. Nada? Não. Será que tá em conjunto e... Será que alguém engoliu a chave? Quê? Será que alguém engoliu a chave? Não, né? Bora de novo. É, bora. Achei! Nove chaves, gente. Eu vou procurar aqui de novo. Só falta um. Essa eu duvido o que vocês acham. Vocês vão dormir aqui hoje, viu? Vai, vai não. Procura, Cló. Estamos quase lá. Vivi tá quente. Tô quente? Gente, tá quente. Então, mas... Achei! Não! Achamos. Agora, bora descobrir qual das chaves abrem aqui. Olha. O cadeado não deixa abrir, né? Gente, bora testar todas as chaves. Vamos lá, vamos tentar ver qual é a chave que vai abrir o cadeado. Tá. Esse daqui... Peraí, as que vocês testarem... Vá me dando as que vocês testarem. Tá, tá bom no banho. Não, essa não é. Não, me dei aqui. Duas. Não. Luiz e Marisa, se vocês tivessem três chances, já tinham perdido. Não. Quatro. Não. Cinco. Nada? Meu Deus, vocês vão ficar presos aí, senhores. Abriu? Sim! Pode escapar. Pode escapar. Aê! Pode escapar! Ah, pode abrir a porta agora. Aê! Escaparam! Elas conseguiram! Conseguiram! Se você gostou desse vídeo, clique em um desses dois vídeos aqui pra continuar assistindo o mundo da Vivi. Tchau, tchau.